Mateus capítulo 15 versículo 21, aleluia, é a palavra que o Espírito de Deus pôs em meu coração. A epígrafe do texto diz assim, a mulher cananeia, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidon, e eis que uma mulher galiléia que vinha daquelas regiões clamava, e eis que uma mulher cananeia que vinha daquelas regiões clamava dizendo, Senhor filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. Ele porém não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos aproximando-se rogaram lhe dizendo, despede a mestre, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela porém veio e o adorou dizendo, Senhor socorre-me. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela contudo replicou, sim Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então ele disse, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Que Deus nos abençoe, por intermédio desta palavra, é a nossa oração nessa noite. Toma seu assento, meu irmão, toma seu assento em nome de Jesus. Se assente. Fizemos menção da palavra de Deus que está no evangelho de Jesus Cristo. Evangelho do grego evangelion, que quer dizer boa nova. Boa nova de Jesus, Mateus é o escritor, Mateus ele era cobrador de impostos, então ele já escrevia e ele era bem hábil na escrita, quando foi encontrado por Jesus, porque ele ficava na coletoria, fazendo a conta dos impostos, cobrando, fazendo a matemática. Mateus tinha raciocínio rápido, Mateus pensava rápido, Jesus passou e sem muita coisa, só passou e convidou. Mateus, vem Levi, Levi, vem e segue-me, aleluia. Quem estava passando era Jesus, e quando Jesus passa ninguém resiste, aleluia. E a vida de Mateus era a vida de mesa, vida de cadeira, vida de cobrança. Obrigado, meu amor, Deus te abençoe. A vida de Mateus era essa, sentar e esperar os outros trabalhar e cobrar. Sentar e esperar o outro fazer e cobrar. Sentar e esperar o outro fazer e depois ele vinha com a matemática. Valor real é esse que você vai me passar. Era essa a vida de Mateus. Jesus muda a vida dele. Ele sai da cadeira, passa a caminhar, passa a andar, se torna seguidor de Jesus. Deus tira ele daquela vida estática, daquela ociosidade, porque ele produzia, mas Deus tinha mais a fazer na vida dele. Vem e segue-me, tudo foi mudado. Você precisa ter paz no seu coração com respeito a um Mateus que você tem dentro da sua casa. Você precisa ter tranquilidade acerca disso. Ore, ore, ore sim, não deixe de orar. Mas não deixe a preocupação com o Mateus roubar o teu culto, porque quando Jesus passar na vida dele, ele não vai resistir. Ele vai levantar e vai seguir. Aleluia! Não importa quanto tempo ele está nessa vida. Quando Jesus passa, tudo muda. E teu Mateus não é maior do que Deus. Teu Mateus é resistente a você. Ele resiste a tua fala. Ele resiste ao teu conselho. Ela resiste a tua conversa. Mas quando Deus falar com ele, ele não vai poder resistir. E a vida de cobrança, a vida de cadeira, a vida metódica vai acabar. Ele vai levantar e vai seguir Jesus. Aleluia! Vai seguir Jesus, ô glória! Mateus passa a seguir Jesus. E olha que interessante. Ele é do raciocínio rápido. Porque ele trabalha com a conta, com a matemática. Ele tem que olhar, medir, pesar, contabilizar e na mesma hora cobrar. Deus vai usar isso, porque ele vai andar com Jesus e enquanto anda vai fazendo anotações. Ele vai andar com Jesus e aí ele vai fazer anotações do qual, das quais, dessas anotações vai surgir esse sinótico. Vai surgir o evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Ele ia caminhando com Jesus e fazendo as anotações. Porque Deus vai usar até o que você menos imagina na vida daquele Mateus que você tem em casa. Aqui ele registra que Jesus está indo para os lados de tiro e sidom. O que antecede isso é o aborrecimento que Jesus tem por causa da tradição dos anciões. Jesus, sim, a tradição, a religiosidade, Jesus tem um embate com eles. Jesus tem um embate com eles, tem uma leve discussão, discussão ali com aqueles, com fariseus, com escribas. Porque eles estão incomodados, porque os discípulos de Jesus não lavam a mão quando comem. Porque, irmão, quem quer ver defeito não adianta, vai olhar e vai ver defeito. Até porque nós não somos anjos, nós somos homens, falíveis, vasos de barro. Mas dentro de nós tem um conteúdo que é magnífico, aleluia. Tem um conteúdo que é glorioso. Agora imagine você estar com Jesus e ficar olhando para quem não lava a mão, irmãos. Isso é pouco demais, isso é pequeno demais. Você está na presença daquele que dá visão a cego, que ressuscita mortos. E ao invés de clamar por milagre, e ao invés de apresentar a tua necessidade, ficar olhando para quem não lava a mão, ficar olhando para decote de irmã, ficar olhando para medida, para cumprimento de roupa de adolescente, ficar olhando para quem faz de uma maneira ou de outra, para quem fala muito alto, para quem glorifica alto demais, para quem bate palma, não. Quando você estiver na presença de Jesus, foque em Jesus, adore a Jesus, aleluia. Mas assim eu vejo uma coisa aqui, outra coisa ali. Então fecha seus olhos, se ligue no trono da graça. Por causa da tradição dos anciões e do aborrecimento com escribas e fariseus, com escribas e fariseus, Jesus vai se retirar. E o termo ali, retirar, o termo ali no original é anachoreu. E o termo anachoreu não fala de uma saída estratégica, mas fala de uma fuga, fala de um escape. Jesus quando se retira da presença dos fariseus e dos escribas, e vai para tiro e sidon, quando o termo usado é anachoreu, isso quer dizer que Jesus prefere estar em qualquer lugar, do que na presença de gente hipócrita. Jesus prefere estar em qualquer lugar, do que na presença de quem ao invés de adorar, prefere reparar, ao invés de adorar, prefere medir, ao invés de reparar, prefere reclamar. Jesus está dando no pé, Jesus está escapando, Jesus está se retirando, não perca a presença por causa de coisa pequena, não perca a presença por causa de coisa pequena, fecha teus olhos, se liga no trono da graça, entre no atro, entre na presença dos santos dos santos, comece a adorar, se ninguém adora, problema de quem não adora, culto é individual, é você e o trono, você e a glória, você e a sheikiná, você e o eterno, está pensando o quê? A glória se retira, a presença se retira, Jesus se retira, por quê? Porque ele prefere lidar com o pecador, do que lidar com o hipócrita. Retirou-se para as bandas, detire-se, Dom. Terra politeísta, ele sai da terra dos judeus, ele deixa a judéia, ele deixa a galiléia, ele deixa o território dos judeus, terra monoteísta, que está escrito na placa, é monoteísmo, mas não adianta ter um negócio na placa e outro negócio dentro do coração, culto tem que ser de verdade, culto tem que ser genuíno, culto tem que ser verdadeiro, irmão. Se está quebrado, adore com quebraduras, mas não venha com hipocrisia. Se está ferido, coloque no altar as feridas, mas não se apresente a ele com mentiras. Se o coração está angustiado, fale para ele da tua angústia. Se o que tem é lágrimas, apresente lágrimas. Se o que tem foi um dia inteiro de reclamações, um dia de tribulações, contas que não deram certo no final, contas que não fecharam no final, traga isso para ele. Mas não venha com mentira, venha com verdade, venha com verdade, venha com verdade, venha com verdade. uma glória de verdade, uma aleluia de verdade, uma adoração de verdade, uma mão levantada de verdade. Aleluia! A placa está bonita, gente, mas o que está dentro do coração não está me agradando. aí ele sai do território dos monoteístas, para ir para o território dos politeístas, para aqueles que adoraram a vários deuses. Ele está indo para lá, está se retirando, está atravessando fronteira. Jesus atravessa a fronteira. O que é que ele quer? Ele quer a verdade de uma mulher que se apresenta e diz, sabe o que é que tem dentro da minha casa? Deus é demônio, mas eu estou na tua presença. Sabe o que é que tem dentro da minha casa? O que tem dentro da minha casa é perturbação. Ele está atravessando a fronteira, para ir ouvir uma mulher que fala a verdade. Aleluia! Rompendo fronteira, ele rompeu fronteira por você. Ele se despiu da sua glória por você. Ele saiu do céu por você. Ele pisou a terra por você. Ele se vestiu de um corpo corruptível por você. Então se apresente a ele com a tua verdade. Ele já rompeu barreira por você. Ele rompeu barreira por você. Aleluia! Rompeu barreira para ter um encontro com você. Ele vai para tiro e se dom. No capítulo 11, se não me falha a memória, versículo 21, ele tinha dito assim, olha, Ai de ti corazim, Ai de ti betissaida, porque se em ti tivessem sido realizados, os milagres que foram, porque se em tiro e se dom, tivessem sido realizados, os milagres que foram realizados em ti, há muito eles tinham se arrependido em pano de saco e cinza. Ah, se em tiro e se dom visse um único milagre, eles não estariam aqui medindo o culto. Ah, se em tiro e se dom, eles tivessem vivenciado um terço dos milagres que foram realizados em ti, eles não estariam medido o peso da palavra, não estariam medido a quantidade de pessoas dentro do templo, não. Ah, A betissaida, Ah, corazim, se em tiro e se dom, se houvessem realizados milagres, que em ti se realizaram, há muitos eles teriam se arrependido em pano de saco e cinza, há muito eles teriam dado glória, há muito eles teriam levantado a mão, há muito eles teriam glorificado. Quando Jesus diz isso, ele está deixando claro, tiro e se dom, não é território para obras messiânicas, é isso que ele está dizendo, ele está dizendo, se em tiro e se dom, se realizasse o que eu realizo em betissaida e corazim, ele está dizendo, tiro e se dom, não é território para obra messiânica, se não é território para obra messiânica, o que Jesus foi fazer lá, Jesus não anda à toa, até na coletoria ele passa para buscar um Levi, Jesus não anda por aí perdendo tempo, aonde Jesus vai é por um propósito, cada culto é por um propósito, uma escola dominical é por um propósito, não despreze uma escola dominical, uma oração no lar, um culto de doutrina, um culto de joelho na madrugada, uma hora nona, porque não tem um cartaz, porque não tem um folder, porque não é intitulado como uma festa, não, aonde Jesus vai é para fazer algo, ele não anda sem propósito, tem gente que anda ao ermo, Satanás anda rodeando a terra, procurando uma oportunidade, um ensejo para fazer alguma coisa, e Jesus não, Jesus já chega com propósito, ele já vem para livrar, já vem para fazer, já vem para trabalhar, se ele só anda com propósito, e no capítulo 11, diz que não faria obra messiânica, em Tire e Sidon, o que ele está fazendo, em Tire e Sidon? A debilidade dos fariseus e dos escribas, abriu uma brecha para Tire e Sidon, alguém dá um glória? Aleluia! Abriu-se uma brecha para Tire e Sidon, diz para alguém que está perto de você, aproveita que pode ser o dia da tua oportunidade, abriu-se uma flecha, abriu-se uma brecha, Tire e Sidon está no mapa de Jesus, aleluia! Ele não ia passar por aqui, mas abriu-se uma brecha, ele não ia te usar, mas alguém não se deixou usar, abriu-se uma brecha, a porta não era para você, mas quem estava pronto para entrar, não quis entrar, abriu-se uma brecha, você não era o nome que Deus ia colocar, mas quem Deus ia colocar, achou que não estava preparado para ir, e não quis ir na dependência do eterno, abriu-se uma brecha, abriu-se uma brecha, alguém em Itaberaí vai entrar, na brecha que está aberta, Alguém em Itaberaí vai entrar na brecha que está aberta, alguém em Itaberaí vai entrar na brecha que está aberta, para este tempo ele quer salvar, alguém em Itaberaí vai entrar na brecha, para este tempo ele quer levantar homens, e por meio desses homens realizar milagres, tem alguém em Itaberaí disposto a entrar na brecha, eu procurei um homem que estivesse na brecha, se eu achasse eu ia salvar, se eu achasse eu ia agir com graça, se eu tivesse achado alguém para dar um glória naquele culto, eu ia quebrar aquele laço, se eu tivesse achado alguém dentro de uma casa, disposta a levantar na madrugada, disposta a orar, eu ia levantar na casa dela, profeta para a próxima geração, ele quer fazer, mas precisa de alguém na brecha, sabe porquê ele levantou Samuel? Porque Ana estava na brecha, sabe porquê ele levantou a nação de Israel? Porque Abraão estava na brecha, sabe porquê ele derrubou Golias? Porque Davi era pequeno, mas estava na brecha, cadê alguém que está na brecha? Cadê as línguas estranhas de alguém que está na brecha? Cadê o aleluia de alguém que se põe na brecha? Será que alguém tem coragem de dobrar o joelho e dizer, eu estou aqui, em Itaberaí tem uma voz, pode me usar, será que alguém tem coragem de dobrar o joelho e dizer, a minha família está aqui, pode nos usar, os meus filhos não são meus, os meus filhos são teus, a minha casa é tua, o meu casamento é teu, a minha empresa é tua, tudo que eu tenho é teu, a minha profissão é tua, tudo que eu tenho é teu, se tu precisas de uma voz, eis aqui a minha voz, se tu precisa de mãos, eis aqui as minhas mãos, se tu precisa de pés, eis aqui os meus pés para fazer missão, se tu precisa de olhos para ter visão, eu estou aqui, dai-me visão. Aleluia! Abriu-se uma brecha, e a mulher cirofenícia entrou, a cananeia entrou, aleluia, a estrangeira entrou, a filha endemoniada, e ela entrando na brecha, o que vão dizer, problema é de quem perde tempo falando da vida dos outros, eu vou entrar na brecha, o que vão dizer, que a tua casa está desarrumada, e tu está no culto gritando igual uma doida, problema é de quem vai falar, porque alguém que vem para um culto como esse, numa igreja como essa, aonde a glória de Deus é perceptível, e perde tempo medido, quem está dando glória, com a casa bagunçada, quem está com filha endemoniada, oh meu Deus do céu, é muita perca de tempo, problema de quem quiser reparar, eu vou entrar na brecha, vou entrar, é nós, na brecha, é nós, na brecha, quando eu casei, eu disse para Deus, não quero que eu e meu marido, sejamos um casal qualquer, eu quero Jesus, que a tua glória, esteja dentro da minha casa, aleluia, não quero saber de nada, eu quero estar na brecha, abriu a ruptura, eu estou entrando, porque nem sempre ele derruba a muralha, tem dia que a gente tem que entrar, é pela brecha, tem dia que a gente tem que entrar, é pela ruptura, nem todo culto é céu aberto, tem culto que é na marra, nem todo dia o corpo está preparado, tem dia que é na marra, nem todo dia a mente está boa, tem dia que é na marra, nem todo dia o céu está aberto, tem dia que é na marra, nem todo dia você fez jejum, tem dia que é na marra, tem dia que tu não quer glorificar, Mas glorifica na marra Tem dia que tu não quer orar, mas tu ora na marra Tem dia que tu não quer dar glória Mas tu dá glória na marra Tem dia que tu não quer ler a Bíblia Mas tu lê a Bíblia na marra Tu não pode dizer pro teu patrão Que não tava afim de trabalhar Mas quer dizer pra Deus Que não tá bom pra glorificar Oh meu Deus do céu, eu não sei como você tá Eu só sei dizer uma coisa Pra você, nesse culto Tu vai dar glória Nesse culto tu vai adorar Nesse culto tu vai romper Nesse culto tu vai entrar Nem que seja pela brecha Nem que seja pela brecha Nem que seja pela ruptura Mas tu entra Tu entra Tu entra Tu entra Jesus está vindo aí Porque alguém desprezou Alguém deu brecha E a oportunidade vai ser pra você Tem alguém que Deus ia abençoar muito Só que a pessoa não quis andar Na vontade de Deus Seria a empresa dele Mas como ele saiu Fugiu da vontade de Deus Vai ser a tua Entra nessa brecha Entra nessa brecha A janela A janela A janela está aberta Jogadores dizem isso Eu não entendo Mas André já falou A janela Como é que é? Janela de transferência Tem tempo que a janela está aberta O que o jogador faz? Quando está chegando o tempo Vocês sabem Vocês aí do terno Vocês estão de terno Mas vocês sabem Quando está chegando o tempo Da transferência Aí que o jogador joga bem Por quê? Está chegando a hora Das oportunidades Está chegando a hora De ir para o clube europeu Está chegando a hora Está chegando a hora Dos grandes contratos A porta está aberta O muro está baixo Faz assim E olha para alguém Que você sabe Que está lutando Por uma vitória Não está nem perto de você Você olha assim O muro está baixo Filho É agora Entra O muro está baixinho O muro está baixinho O muro está baixo O muro está baixo Ai O muro está baixo Você vai entrar 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 O muro está baixo A cananeia vai entrar O muro está baixo A estrangeira vai entrar Quem está vindo aí? Jesus Não anunciaram não? Não Por quê? Porque ele não está vindo para pregar Ele está vindo para descansar É isso que Jesus foi fazer em Tiruicidão Ele foi descansar Descansar Ficar um dia, dois, acredito Dormir um pouco Estou imaginando a Cananeia Ué, não tem folder? Não Aquele pregador está na cidade? Está E não tem folder? Cadê o folder? Onde que vai ser essa reunião? Não tem reunião, por quê não tem? Ele veio para descansar, impossível ele passar Sem fazer milagre Impossível ele passar Sem fazer milagre Jesus não passa na minha vida Não passa na minha cidade Não passa no meu bairro Sem fazer milagre Ele pode até não entrar na minha casa Mas ele vai ter que fazer alguma coisa Pela minha filha Aleluia Sabia que aquele culto era só para Cananeia? Não tinha Normalmente Jesus estava ladeado De cerca de cinco mil pessoas Naquele dia Naquele dia não Naquele dia ele foi para descansar Não contou nada para ninguém Foi em segredo Está indo ele e os doze Oh Jesus Um culto só para você Aleluia Uma reunião Jesus e você Só Jesus e você Pega Jesus e coloca nessa cadeira Pega Jesus e coloca nessa cadeira Senta Jesus nessa cadeira Ah é só você e ele Aleluia Esse lugar vago aí do teu lado É mistério do céu contigo Ele deixou o lugar vago Porque está dizendo É reunião selecionada É uma reunião seletiva São poucas pessoas Essa cadeira vaga do teu lado É para você dizer Senta aqui Jesus Me escuta Jesus Me ouve Jesus Olha para a minha realidade Jesus Porque não é à toa Que tu veio parar na minha Tiro e Sidon Não é à toa Que tu colocou Teus pés santos Numa terra contaminada Não é à toa Ela saiu de casa Foi ao encontro de Jesus Começou a gritar 90% das pessoas Que vivenciaram milagres Realizados por Jesus Tiveram que sair De casa Assim De manhã você pregou Fique em casa Na casa tem livramento Outra realidade Outra mensagem O segredo aqui é Saia de casa Aleluia Que é milagre Saia de casa O que a casa representa? A casa representa o que é cômodo A casa representa o que é aplazível A casa representa o que é benéfico A casa representa o comodismo Quer milagre Quer milagre Deixe a casa Que é milagre Deixe o comodismo Que é milagre Deixe o que é cômodo Que é milagre Que é milagre Deixe a normalidade É toda vez o mesmo culto E que é milagre É toda vez o mesmo glória E que é milagre Não, quem quer milagre deixa a casa, quem quer milagre grita, quem quer milagre expõe a situação, quem quer milagre não se constrange, quem quer milagre não tem problema todo mundo ficar sabendo que a menina está endemoniada, porque se ficar sabendo que ela está endemoniada, na presença de Jesus vai ter que ficar sabendo que ela está liberta. Eu posso até estar falando, eu posso até estar falando de problema, mas não é na presença de qualquer um, é na presença de quem pode fazer milagre, porque alguém tem dito, tu chora demais, desfaça esse choro. Alguém tem dito, tu fala demais, é melhor tu fala menos, não, você não está falando na presença de qualquer um, você está falando na presença de Jesus. Irmã, na presença de Jesus eu não me constranjo, na presença de Jesus eu me jogo no chão, na presença de Jesus eu levanto a mão, na presença de Jesus adore, não adore. E sabe o que o diabo quer dizer para alguém que está aqui? Cuidado porque vão reparar, cuidado porque vão descobrir, cuidado porque vão acabar sabendo. Não, espera aí, você quer voltar para casa e encontrar a mesma realidade? Você quer voltar para casa e encontrar demônio? Ou você quer voltar para casa e encontrar vida? Quer voltar para casa e encontrar demônio? Ou quer voltar para casa e encontrar libertação? Quer voltar para casa e encontrar gritaria? Ou quer voltar para casa e encontrar mansidão? Quer voltar para casa e encontrar esbofeteamento? Ou quer voltar para casa e encontrar carinho? Encontrar abraço? Encontrar companheirismo? Tu quer voltar para casa e encontrar calúnia? Encontrar discussão? Ou você quer voltar para casa e encontrar o milagre? Encontrar o trabalhar de Deus? Se você quer voltar para casa e encontrar uma nova realidade? Avive o teu culto! Avive o teu culto! Aleluia! Eu estou esperando! Avive o teu culto! Quer voltar para casa e encontrar milagre? Não, tem gente que quer voltar para casa e encontrar milagre? Mas oferece um culto monótono. Irmãos, a nossa necessidade tem que ser maior do que o nosso ego. A nossa necessidade tem que ser maior do que o nosso eu A nossa necessidade tem que ser maior do que a nossa vaidade A nossa necessidade tem que ser maior do que o nosso brilho A nossa necessidade, irmãos A nossa necessidade É a minha casa, é a minha filha Eu não vou medir palavras, eu vou chamar a atenção dele Tem gente que não abraça o milagre porque está abraçado com o eu Não abraça o milagre porque está abraçado com a vaidade Não abraça o milagre porque está abraçado com o ego Largue o ego e pegue o milagre Pegue o milagre, pegue o milagre Eu creio que é noite de milagre Eu entendo que é noite de milagre Culto de domingo à noite, eu gosto de pregar sobre Jesus, irmão Porque culto de domingo à noite Sem a gente falar de milagre, irmão É igual bolo sem festa Desculpa Alguém pode até pensar assim, só gosta de pregar a chave Não, irmão Eu, oh meu Deus do céu Eu sou fiel àquilo que Deus me deu Mas minha esposa é testemunha Quando fala que é um culto de domingo à noite Eu quero pregar nos evangelhos Eu quero falar de Jesus Porque Ele liberta Porque Ele cura Porque Ele deu o Seu Espírito quando ascendeu aos céus Porque Ele soprou sobre os discípulos e deu poder Porque Ele mudou a realidade de pessoas Esse culto de domingo à noite Esse culto de domingo à noite, aleluia É o culto do teu milagre É o culto do teu milagre Você não veio aqui bater cartão Você não veio aqui pagar Na academia que a gente diz assim Paguei, paguei o dia Vai, paguei o dia Fui, vai, fica enrolando lá Passei entre um aparelho e outro Enche uma garrafinha de água Depois de estar pago Aqui não Aqui não Aqui você vai levantar a mão Aqui você vai gritar Aqui você vai adorar Mas segunda-feira Você vai colher resultado Segunda-feira Você vai entrar naquela repartição E vai estar diferente Ah, hoje à noite Quando você botar o pé dentro da tua casa O ar dentro da tua casa Vai estar diferente Vai estar leve Vai estar leve Tem menina, tem mulher aqui na situação daquela mulher Veio, mas deixou alguém demoniado em casa Tem homem aqui que veio Mas deixou um demônio em casa Glória a Deus Porque você veio Tem gente que fica chocando o demônio Você não fica chocando o demônio Demônio que quiser que fique Não quer ser liberto não Então fique aí com seus demônios Mas eu vou para a presença de Deus E deixa eu te falar uma Deixa eu te falar uma novidade Tem gente que diz assim Não adianta orar Se fulano não quiser ler